Salve, salve família gerações! Beleza com vocês? Vem tornarem com mais um dos nossos videozinhos bem básicos aqui pro canal. Família, videozinho rápido básico. Hoje é sabadão, show de bola. Tava dando uma limpadinha aqui nessas gaiolas todas aqui. E hoje é dia, na verdade até passou, né? Da gente fazer ovoscopia pra ver se deu bom aí mais essa ninhada aí de canários frisados. Lembrando que essa é a última tentativa. Eles já tiraram uma ninhada show de bola com três filhotes. E a femezinha agora botou de novo aí quatro ovinhos. Era pra eu já ter feito ovoscopia, acabei não fazendo. E vou fazer hoje com vocês, é claro. Porque o pessoal sempre pergunta pra gente e a gente tá aqui pra tentar responder. Sempre na medida do possível. Esses dias bastante correria. Os vídeos têm sido feitos aí de um jeito meio que correndo. Mas logo, logo a gente consegue voltar à normalidade aqui no canal, beleza? Então vamos ver se deu bom aí. Se a gente consegue tirar pelo menos mais uma ninhada dessa frisadinha aí. Show de bola. Vocês acompanham o canal aí, tem visto? A saga que foi pra conseguir tirar uns filhotes de frisado. Aqui nessa temporada. E aí a gente conseguiu essa femezinha aí no improviso. Conseguiu juntar com esse machinho aí topzera e show de bola. E aí nasceram os primeiros três filhotes. E agora a gente vai fazer ovoscopia pra ver se tem mais coisa boa por aí. Mas enquanto eu vou ajeitando aqui, galera. Já pedi pra vocês aí como sempre. Se não estão inscritos no canal aí, já se inscreve aí e dá essa moral pra gente. Não esquece de deixar o sininho de notificações ativado. Pra não perder as novidades que a gente traz aqui sempre no canal. Aquele likezinho maroto também que ajuda a gente aí pra caramba, galera. Não esquece de deixar aí o likezinho de vocês. E seguir a gente nas nossas outras redes sociais. Tem o arrobatomgeracois lá no Insta. Cleitongerações no Face. E aí embaixo também tem o nosso número do WhatsApp. Pra quem quer participar das nossas rifas, brincadeiras e etc. Beleza, galera? E tem também pra quem quiser ser nosso patrocinador. Ajudar a dar essa moral pra gente aí. Continuar com o nosso trabalho aqui no YouTube. Tem o nosso número do Pix também que tá fixado aí no topo dos comentários. Quem sentia aí de ajudar. Se viu que o conteúdo tem sido útil. E puder colaborar com a gente. A gente vai ficar extremamente grato, beleza? Deixa eu tocar então essa fêmeazinha aqui, ó. Pra gente poder fazer a ovoscopia. Sai daí, garotinha. Vamos lá. Ela é danada, gente. Ela não sai fácil. Olha lá, ó. A gente tenta tocar ela, ó. Ela não sai. Olha que bichinha danada, ó. Ó. Ela não sai. Rapidinho, garota. Só pra gente poder ver se tem ovinho galado aí, menina. Deixa eu puxar o minho aqui. Cuidado aqui pra não assustar. Cadê ela? Olha como ela é bonitona ali, ó. Galera, já foi se esconder ali, ó. Olha como ela é bonitona. Tá meio judeadinha, né? Porque final da temporada. Estamos terminando aí de tirar. Mas, ó, ela é bonitona pra encrenca, ó. Uma melânica, show de bola. A gente tinha arrumado a amarelinha aí pra acasalar com ele. Mas a amarelinha, infelizmente, a gente acabou perdendo o noninho. Olha aqui, ó. São quatro ovinhos. Eu vou pausar aqui. Pegar o celular ali que eu esqueci de pegar o celular pra fazer a parte da lanterna. Pra gente poder ver quantos estão galados. Beleza, galera? Vamos lá. Bacana, família. Estamos de volta aqui, ó. Já peguei um esqueminha aqui pra gente poder fazer a ovoscopia. Vamos cruzar os dedos aí e torcer pra que estejam galados, né, galera? Porque eu tô torcendo de coração que venha pelo menos mais alguns frisadinhos aí. Vamos pegar o primeiro aqui. Pra gente poder ver. Vamos lá. Opa, show de bola, galera. Tá galadão aí, ó. Logo, logo. Filhotinho por aí. Lembrando que esses ovinhos aqui, galera, se não me engano, hoje é o décimo dia de choco. Era pra gente ter feito ovoscopia antes, mas eu acabei não fazendo. Olha lá, o segundo. Galado também, galera. Olha que topzera aí, ó. Galado também. Muito embora, tô percebendo aqui, parece que o embriãozinho não esteja vivo. Olhando aqui. Bom, mas vamos dar um tempo pra esperar pra ver mais uns dias, né? Pra ver, mas galado estava. Não sei se o embrião tá vivo aí não, mas aparentemente não. Então, tem que dar uma analisada melhor. Segundo ovinho. O terceiro ovinho que digo. Aqui, ó. Terceiro ovinho, sim, ó. Galadão. Show de bola. Então, até agora, três galados, mas um aparentemente o embriãozinho não vingou. Vamos ver agora o quarto e último ovo. Não, o quarto e último ovo aqui, ó. Não está galado, galera. Tá choco aí, ó. Não virou. Mas show de bola, galera. Temos três ovinhos galados aí. E aparentemente dois aí pra nascer. O que pra mim tá bom. Tá excelente. Tá show de bola. A gente tá no final da temporada mesmo. Mais dois frisados. E a gente vai ficar feliz da vida. Se a gente conseguir tirar esses filhotes aí, né? Que eles nasçam e venham cheios de saúde. Pra gente conseguir tirar. Show de bola. Pensei até que não ia conseguir tirar nessa temporada. Já tirei três. Vamos ver se pelo menos dois aí desses quatro ovinhos a gente consiga vingar. Beleza, família? Então era isso. Tamo junto. Agradeço de coração a todo mundo que chegou até aqui. Vamos esperar um pouquinho. Que eu tenho certeza que ela já vai correr pra cima do ninho de novo. Assim que ela perceber que eu me afastei, ela vai correr pra chocar. Vamos ver. Então era isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o videozinho. Se chegou até aqui e não tá inscrito, dá essa moral aí se inscrevendo. Pra não perder as novidades que a gente traz por aqui, né? E esquece também de ativar o sininho de notificações. E o demais, vocês já sabem. Arroba Tom Gerar Coisa lá no Insta. Olha lá, já voltou. Falei pra vocês? Coisa rápida. Arroba Tom Gerar Coisa lá no Insta. Cleitão Gerações no Face. Tem aí embaixo o nosso número do WhatsApp também. Tamo junto. Fiquem todos na paz. Um forte abraço pro Cleitão. Até o próximo vídeo. Falou!